Não me falta cadeira, não me falta sofá Só falta você sentar na sala, só falta você estar Não me falta paris, não me leva uma porta pra você entrar Não me falta tapete, não me falta seu pé descanso pra pisar Não me falta turma, só falta você deitar Não me falta sol da manhã, não me falta É acordar, fecha perto de sangue pra mim Vem te brincar o que eu falo Embalando as coisas no jardim Balançando as coisas no baralho A casa é sua, porque não chega lá Aperta, despega, conta a cabeça do que você demora A casa é sua, porque não chega logo Aperta, despega, conta a cabeça do que eu acho Aperta, despega de deim Tchau, tchau.